Pai me proteja na longa estrada da vida Que me dê forças que eu não venha fraquejar O ser humano é falho, também carne fraca Eu mesmo já dei cabeçada, mas só Deus pode julgar De pouco em pouco obtendo meu espaço Pra minha família vou em busca do melhor Mesmo difícil persiste e nunca desisto Mas um dia vem minha hora e eu canto a vitória chegou Eu agradeço sempre a minha rainha Quando eu rodei somente ele esteve lá Me aconselhando filho saia dessa trilha Ilusão da vida bandida e como eu te amo demais Eu acatei a visão naquele momento Que me olhando veio a lágrima rolar Peço perdão por todos os erros cometidos Eu prometo para a senhora que eu vou me regenerar Lembro até hoje a adolescência milhão Com os maloqueiros e não tava nem aí Várias baladas dando a referir Enquanto na minha espera tinha a preta sem dormir Minha princesa eu te peço por favor Ainda não perca a esperança por mim Eu vacilei mas eu vou te proporcionar Momentos, belidade e toda minha filha que está aqui Deus, ó Deus Eu agradeço por sempre me incentivar Palavras que são expressas com o sentimento Tipo viagem no tempo pra eternidade ficar Deus, ó Deus, ó Deus Eu agradeço por sempre me incentivar Palavras que são expressas com o sentimento Tipo viagem no tempo pra eternidade ficar E aí É o Coutinho Então pega a visão Diretamente Restante, love, fuck Restante, love, fuck É o Coutinho Então pega a visão Diretamente Restante, love, fuck Restante, love, fuck Estou no pulabras que nãoация Obrigado.